E aí galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros e comprometido um pequeno vídeo para nós analisarmos os principais pontos do edital que acabou de sair, o edital do TRT da 15ª região. Banca FCC, um edital bastante difícil pela quantidade de assuntos e pela proximidade da prova. Vamos para alguns pontos importantes. Nesse nosso vídeo nós vamos trabalhar alguns conteúdos, como vocês devem estudar, quais são as principais referências, sim, nós vamos fazer isso e já já vocês vão perceber. E os principais pontos do edital, quantas vagas, para onde que é, será que tem discursiva, será que tem que ter especialização para fazer a inscrição? Todas essas dúvidas foram suscitadas em nossos grupos do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, daqui a pouquinho eu digo como você pode entrar e ficar sempre antenado nas novidades dos concursos na área da psicologia no Brasil e se deixar no mundo também. Vamos começar então? Então, TRT 15ª região só para Campinas. Professor, eu quero fazer e trabalhar, sei lá, em Mamanguape, nem em São Paulo. Eu posso, não porque a vaga se abrir vai ser só para Campinas. E aí nós já temos o primeiro ponto, se abrir porque é cadastro de reserva. Ai, professor, eu não faço concurso se for cadastro de reserva, não tem problema. Alguém que talvez esteja menos preparado que você vai fazer e vai passar. Alguém entra. Por que eu estou dizendo isso? Há de verdade a expectativa de que chamem pelo menos uma ou duas pessoas. Eu sei que você gostaria que tivéssemos aí 15, 20, 30 vagas, o que também não garantiria a sua entrada, que fique bem claro. Mas é concurso, a gente faz, estamos em 2018 e esse concurso daqui, pela Banca FCC, é um top, top das galáxias. É um compilado de todos os assuntos que a Banca FCC um dia na vida pensou em trazer. 40% da área clínica, 60% da área organizacional, ok? Cadastro de reserva, vale a pena fazer? Vale. Tem muita gente que passa, dá até entrevista aqui depois no Psicologia Nova, sendo cadastro de reserva. Pode ser que não chame, mas de verdade, estou com a expectativa que chamem uma ou duas pessoas no máximo. Não vou dizer 5, 10, não vou dar uma de quadrics lançando concurso para os conselhos de regionais de psicologia. Cadastro de reserva, 200 vagas, isso daí é além da conta, né? Então vamos lá, concurso TRT 15ª região e as principais informações que vocês têm que saber a partir de agora. A área que nós vamos preparar é analista judiciário, apoio especializado, especialidade de psicologia. Não é uma remuneração alta, é altíssima, muito boa para os padrões brasileiros. E olha, gente, eu estou falando aqui da remuneração inicial. Pode ser que nós tenhamos algumas adições logo nos primeiros meses e é bem possível, pelo menos o edital esclarece isso. Cadastro de reserva, vagas a serem oferecidas somente na cidade de Campinas. Preste atenção, você de São Paulo, eu não quero sair daqui, eu moro perto de Campinas, aproveita a chance. É um ano entupido de concurso no Brasil inteiro, vocês estão vendo, mas parece que para São Paulo, para o estado de São Paulo, a coisa não foi muito boa. Tem estado que vai ter muito concurso, tem, tem, sei lá, tribunal que vai ter muito concurso, mas para São Paulo, todo dia alguém pergunta para o Batman, e aí, São Paulo, o que tem? Essa daqui é a grande oportunidade. Se você quiser colocar a mochila nas costas e começar a excursionar pelo Brasil, com certeza você vai ver nas lives da segunda-feira, que eu sempre faço aqui no Psicologia Nova, lá no YouTube, uma centena de concursos. Mas para São Paulo, tá bom, remuneração boa, a gente não reclama aqui. E ó, vamos repetir o sucesso do TJ São Paulo, viu? Logo, logo nós vamos ter entrevista das pessoas que passaram, já temos uma, né? Vamos ter mais entrevistas aí dos aprovados nesse grande concurso. Estamos em casa, estamos em casa. Valor da inscrição, R$ 95,00, não está tão caro, às vezes a gente tem inscrição de R$ 200,00, inscrição do dia 14 do 3 de 2018 até o dia 4 do 4, 4 de abril. Meu querido, se você deixar para começar a estudar no final das inscrições, dia 4 do 4, eu vou ser bem sério com você, não entra aqui no Psicologia Nova, não, você vai estar bem longe, bem atrasado, de verdade, por quê? É tanta matéria e dois meses e pouquinho até o dia da prova que, se você perder, sei lá, um mês de estudo, vai valer a pena? Com certeza vai, não tenha dúvida, por quê? Você vai estar se preparando para cá. É uma teoria que se usa muito no campo dos concursos, se você está se preparando para um top, 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 depois para descer para uma banca Iades, para uma banca OCP, Consulplan, é muito mais tranquilo. CESP, não, CESP não, FCC está aqui, CESP está aqui, são dois deuses diferentes. Não podemos misturar aqui, mas vale a pena, fiquei em centésimo lugar. Fantástico, por quê? Vai ser um concurso difícil. Ah, professor, você deveria falar que o concurso seria fácil para todo mundo comprar, encher a sala de aula, vai ser difícil, vai ser torando. Pouco tempo e muita, muita matéria. Quem terminar a matéria, sinta-se privilegiado porque tem chance de entrar. As cinco pessoas que terminarem a matéria, as dez pessoas, eu não acredito que mais do que isso aconteça não, viu? Então, até o dia 4 do 4. Que dia que você vai fazer a sua inscrição no site da FCC? Vai fazer no dia 14 do 3. E aqui algumas informações importantes com relação à prova. Nós vamos ter 20 questões com peso 1. Língua portuguesa, regimento interno, noções sobre direitos das pessoas com deficiência e lei 8.112. Gente, no Psicologia Nova nós só vamos trabalhar com o curso específico. Nós somente vamos nos dedicar ao curso específico dessa vez. Poderíamos abrir o outro, sim, mas eu quero fazer um curso top. A ponto do aluno passar pelo curso e dizer assim, olha, eu não passei nesse, mas no próximo eu tenho a segurança, sendo FCC ou qualquer outra banca, exceto CESP, que de verdade eu posso passar. Então, nossas energias vão estar concentradas diretamente nessas 40 questões de peso 3. 40 questões de peso 3. 120. Então, o que eu estou dizendo? No seu planejamento de estudo, você vai equalizar de acordo com isso. Você vai ponderar, melhor falando, as horas de estudo, as horas dedicadas de acordo com isso. Você vai passar muito mais tempo estudando Psicologia do que as outras matérias. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Então, está lá, sei lá, a chance de cair, lei 8.112, três questões. Tá, tudo bem. E Psicologia, 40, peso 3. Acabou. Psicologia vai decidir. É uma grande vantagem desse concurso. E aí nós temos duas questões, dois estudos de caso com um ponto cheio aqui cada. Aliás, estudo. Gente, olha só. Estudo de caso, nós temos curso já, que é o nosso curso Nitro. Nós gravamos no final de 2017, vocês devem ter acompanhado, mas ele está atualizadíssimo. Falando das bancas, isso vai incluir, claro, a FCC. Falando de espelhos de correção, sugestão de temas, orientações. Como é que você começa, como é que você termina o texto. Toda a parte técnica está lá. E a parte de conteúdo, professor, onde é que está? A parte de conteúdo está no nosso curso teórico. Então, são dois cursos. Eu vou falar apenas do curso para esse sujeito aqui, conhecimentos específicos. Quando que vai ser a prova? Dia 27 do 5. Pessoal, hoje é dia 10 de março. 10 de março, 10 de abril, 10 de maio. Caraca, dia 27 de maio. Espera aí, nós temos dois meses e algumas semanas. É pouquíssimo tempo. Então, assim, nós vamos terminar o nosso curso praticamente em cima da prova. A gente sempre termina antes. Fiquem bem tranquilos. Sempre terminamos antes da data da prova. Graças a Deus. Sempre funciona. Vai ser uma grande maratona. Eu recomendo o seguinte, entre quem tiver fôlego. Ah, professor, eu estou estudando para outros concursos que cobram esses assuntos, como, por exemplo, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu vou pegar o embalo, vou fazer esse e depois a CLDF. Pode ser que você termine a prova e o edital não tenha nem aberto ainda. Não sei. Depende aqui do meu WhatsApp. Está pulando aqui de informações sobre a CLDF. Vale a pena? Provavelmente vai ser FCC. Provavelmente. Olha que eu erro de vez em quando. Na maioria das vezes, diga-se passagem. Mas, você vai aproveitar esse grande material, esse grande compêndio para, digamos, se preparar para a CLDF. Gente, eu tenho que fazer uma confissão aqui bem rápida. Quando eu comecei a dar aula para concurso, bem rápido mesmo, viu? Não precisa acelerar o vídeo, não. Quando eu comecei a dar aula para concurso, eu tinha essa vontade de competir, em ser o top do mercado, o número 1 do mercado. Deu certo. Vocês veem isso nas entrevistas, nas pessoas que nós aprovamos. TRE, do Rio de Janeiro, vocês viram o primeiro lugar nosso, Pedro Guimarães. Logo, logo tem entrevista dele também. TJ São Paulo, nós tivemos mais de 50% da aprovação dos primeiros lugares. Eu divulguei a lista, porque quem promete tem que fazer e tem que mostrar também. E eu me sinto muito confortável em dizer que vocês vão entrar no melhor curso preparatório para concursos na área da psicologia. E dessa vez, ó, é top, é top. O que que eu faço? Rotineiramente, a cada um ou dois anos, eu compro material dos concorrentes. Eu faço isso, eu assisto a aula, às vezes fico assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? Por que que eu faço isso? Para garantir que nós estamos dando um curso para o topo da pirâmide e não para o pessoal da parte de baixo da pirâmide. Se você se identifica com isso, se você quer ficar de verdade aqui no topo, eu não estou te prometendo aprovação, não estou dizendo que o caminho vai ser fácil. Você tem que ter competência para se manter aqui. É estudar de assim, de assim, é ali com sangue nos olhos, dando pulo, cambalhota para conseguir estudar. É conversando com o professor, tirando dúvida no fórum, foi reativado recentemente. É fazendo todo o necessário para chegar lá. Por que? Esse aluno daqui não me interessa, esse aluno está na base da pirâmide. Tem um monte de gente que dá curso de psicologia para concurso, gente. Esse aluno daqui está aquela coisa, sei lá, tomando Yakult, tomando dolinho na rede dele lá, esperando que o professor mastigue tudo direitinho e entregue de mão beijada, dizendo, olha, aqui vai ser o gabarito A, aqui o gabarito... Não, eu quero essa máquina mortífera aqui que consiga se preparar para o pior cenário possível conosco. Esse é o conjunto de competências das pessoas que passam. Vocês podem notar isso pelas nossas entrevistas. Dá uma olhadinha na entrevista da Gabriela Geara, que acabei de publicar no nosso YouTube. Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tivemos concorrentes também, outras empresas concorrendo. Nós aprovamos os três primeiros lugares. Por enquanto só chamaram a Gabriela Geara. Fico muito feliz em poder divulgar isso mais uma vez aqui pelo Psicologia Nova. Então, assim, é maturidade, gente. É maturidade, ok? Pouco tempo, não tem mimimi, não tem frescura. Eu vou nivelar por cima. Vou dar aula para quem vai passar, certo? Se não está acompanhando, se mata, se esforça, dá um jeito. E agora nós vamos comentar bem rapidamente, porque esse daqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo, bem rapidamente os conteúdos de Psicologia. Claro, são conteúdos que vão ser contemplados no estudo de caso. Que nós já sabemos que o estudo de caso é a mesma coisa que... Quem fez o meu curso discursiva sabe do que eu estou falando. Então, muito cuidado. Vamos só para a parte objetiva. Olha só, Psicologia Clínica. 40% da sua prova é Psicologia Clínica. Então, tem avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Ótimo. Fundamentos e etapas da medida psicológica. Tem um livro novo, recente, de 2016, eu acho, que eu acredito que deva ser cobrado novamente pela FCC. Ele começou a ser cobrado em 2017, então nós vamos trabalhá-lo. Também, também, não vai ser o único, não. Fundamentos e etapas da medida psicológica, instrumentos de avaliação, critério de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Aqui é o mais do mesmo. Ah, professor, eu já tenho o seu material lá da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu tenho o seu material, sei lá, do primeiro STJ que você deu o curso. Nós temos um outro curso agora atualizado. Vale? Não vale. A banca evolui, o conhecimento amadurece, as pessoas se aprimoram ao longo do tempo. Se você for estudar por material antigo, provavelmente, você vai ser hábil para passar num concurso de 2014, 2016, ou até talvez 2017. Então, tem muita coisa que a própria banca mudou. Não estou falando do entendimento, mas de cobrar. Tem assunto que ela tem cobrado mais recentemente. E isso nós fazemos dentro do nosso curso. Essas dicas, essas orientações. Testes psicológicos, eu coloquei aqui essa marcação porque são tópicos repetidos. Ainda bem. E olha como é que a FCC está trazendo agora esse assunto. Tipos de testes, testes de habilidades, testes de personalidade, técnicas projetivas, testes psicomotores. Professor, eles separaram testes de habilidades. Nós vamos separar? Não, obviamente que não, mas nós vamos dar a definição de testes de habilidade. Essa classificação de onde é que eles tiraram? Vocês vão ver durante o nosso curso para entender um pouco, talvez, do que pode cair na prova de vocês. Ok? Mas é uma classificação ruim. Não importa. Cai na prova, eu amo de paixão. Técnicas de entrevista é um tópico que deve ser aprofundado necessariamente. Eles não deram muita atenção. Então, você acha, ah, vou estudar isso aqui em meia hora. Daqui até o dia da prova. Não, não. Técnicas de entrevista tem muita coisa. Toda a fundamentação, eu acho, vai ter uma questão sobre esse assunto na prova de vocês. E aí a parte básica, né? Laudos, pareceres e relatórios, estudo de caso, informação e avaliação psicológica. Estudo de caso, FCC, hum, não rola. Teorias e técnicas psicoterapicas. Tópico grande pra caramba, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Psicoterapia individual, grupal de casal e de família com crianças, adolescentes e adultos. Psicopatologia, o que eles pediram? DSM-5 e CID-10. E aqui, uma coisa muito importante. Eu gravei uma série de vídeos no final do ano passado e vou disponibilizar aqui. Vamos ter vídeos inéditos e vídeos do segundo semestre de 2017. Bons pra caramba, com mapas mentais, por exemplo, sobre o DSM-5. Mas a grande maioria do nosso trabalho aqui vai ser em cima de um material inédito preparado pra vocês. Perfeito? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm ali a carga horária, não tem? Nós vamos extrapolar essa carga horária, então se preparem. Nós vamos avançar, não sei quanto, talvez umas 8, 10 horas. Não sei, mas eu quero o primeiro lugar aqui, custe o que custar. Tratamento e prevenção da dependência química, álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Outro tópico bom pra FCC, colocaram na área organizacional. Eu faço o quê? Aliás, não, tá na área clínica, desculpe. Tá na área clínica, o professor aqui já tá endoidando, doido pra começar da aula logo. Psicologia organizacional e comércio. Gestão de pessoas nas organizações. E aí, isso tá ligado com o segundo tópico. Dá uma olhadinha aqui comigo. Sistemas modernos de gestão de recursos humanos. Isso caiu no ano passado que destroçou família. Acabou com o país. Então, eles começaram a perguntar algumas coisas do campo da administração. E a gente ficava assim, meu Deus, o que é isso? Agora a gente já sabe. Vem da administração. A gente não aprende isso na faculdade, nem nos livros de psicologia. Mas não é pra passar na prova, não é pra passar no concurso. Bora lá, então. Novos conceitos, então, sobre essa gestão de pessoas e tal. Planejamento estratégico. Gerenciamento da pluralidade nas empresas, que é a mesma coisa que gerenciamento da diversidade. Mesmo assunto, gente. Competência interpessoal. Ó, Munchinski aqui, gente. Gente, gerenciamento de conflitos. Sempre que nós estudarmos conflitos, vamos estudar com negociação, eu já deixei o edital organizado. Não sei se vocês perceberam. Eu puxei muita coisa que estava fora do lugar pra dar um sentido e uma razão pra vocês. Clima e cultura organizacional. Ah, que saudade desse tema na prova. E aqui, o coração do nosso curso preparatório. O coração. Gente, eles dedicaram um quinto do edital. Não, um quarto do edital, só pra essa tela. Só pra esse campo da psicodinâmica, saúde mental no trabalho, doenças ocupacionais. Não vou nem ler, porque é coisa pra caramba. Tem muita coisa, tem despencado na FCC e vocês vão aprender ponto por ponto aqui. Outro ponto importante, psicologia de grupos e equipes e tal. Será que entra numa base psicanalítica? Nós já sabemos que sim. Avaliação e gestão de desempenho. Transformações no mundo do trabalho. Opa, transformações no mundo do trabalho. É um universo que nós já debulhamos e vamos entregar de mão beijada pra vocês. Suporte, liderança, mais grupos, né? Grupos nas organizações, abordagens, modelos de intervenção e dinâmica. Equipes. Professor, pelo amor de Deus, como que eu faço isso? Como que eu estudo tanta coisa? É muito assunto? É, é muito assunto. E aí, o que você faz? Você senta e chora. Eu vou falar a verdade pra vocês. Acabei de pegar os livros que nós vamos trabalhar. Não na integralidade, mas boa parte desses livros. Você tem duas opções. Pega o material, resolve as questões em casa das últimas provas, tranquilo, e sai comprando os livros da bibliografia. Eu já tive esse trabalho de resolver e comprar os livros e preparar o curso pra vocês. Vai ser mais rápido e muito mais barato. Se você só compra esses cinco livros daqui, você gasta mais do que o nosso curso. Olha só. E são livros que vão contemplar um sexto da matéria, mas são livros que têm que ser trabalhados. Olha, o Trabalho e as Organizações, gosto muito desse livro. A banca, a FCC já cobrou bastante esse assunto, esse livro, aliás, mas parou de um tempo pra cá. Vez ou outra a gente encontra uma questão solta, sei lá, de suporte organizacional, de clima. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, adoro também. Eles são os dois melhores livros, na minha opinião, de psicologia organizacional no Brasil. Vão cair? Não garanto. Mas nós vamos trabalhar. Por quê? Tem sido o histórico da banca. E aí os básicos do Chevenato, né? Gestão de Pessoas, nós temos os livros, o livro dele de Recursos Humanos. Não são livros muito palatáveis, não diga-se passagem. Parece que perderam um pouco o pé na realidade, mas nós vamos trabalhar também. Livro, Comportamento Organizacional do Robbins. E aí, Teoria Geral da Administração, eu não largo esse livro de Maximeano por absolutamente nada. Cinco livros, seis livros, façam aí as contas. E eu estou dizendo que isso aqui é quase um sexto, ou um quinto, do que nós vamos estudar em termos de conteúdo. Aproveita essa grande oportunidade, porque, na pior das hipóteses, vocês vão estar no topo, aproveitando esse ano de 2018, que é um ano de muitos concursos públicos. Seguindo aqui, para terminar de analisar o nosso edital, assuntos básicos, isso daqui é o arroz com feijão. Recrutamento de pessoal, seleção de pessoal, aí todas as orientações adequadas aí com relação à seleção de pessoal, desligamento, política de desenvolvimento organizacional. Isso daqui é um tópico novo, começou a cair a partir de 2017 na Banca Fundação Carlos Chagas. E aí, o novo conceito de treinamento e desenvolvimento para educação continuada. O novo conceito tem uns 20 anos já, mas tudo bem. Organizações de aprendizagem, Peter Senge, o desafio de aprender os conceitos de talento. Então, todos esses autores têm, todos esses tópicos, melhor falando, têm um autor mais indicado para a banca. Nós vamos trabalhar com o primeiro de eleição e depois o segundo, que talvez caia na prova de vocês, para que vocês possam abrir aquelas 40 questões e não se sentir perdidos. Eu não quero, já passei por essa situação, foi por isso, vocês, quem conhece um pouco da minha história, sabem do que eu estou falando. Eu abri a prova de psicologia, quando abri, caraca, do que essa prova estava falando? Eu não fazia ideia, eu não respondi nenhuma questão. Foi ali que eu decidi, vou ser professor na área da psicologia, dar aula para concurso, levantar um nível. Só para lembrar, para quem não conhece, eu sou analista do planejamento e orçamento. Então, já tinha passado um concurso muito top e aí, quando fui lá brincar um pouco na área da psicologia, claro, a coisa não foi tão boa. Trouxe o profissionalismo para cá e vocês vão ver isso ao longo do nosso curso. Tem comportamento humano nas organizações e, por último, ética profissional do psicólogo. O famoso código de ética, aí vocês encontram 200 vídeos meus na internet sobre o código de ética. Entrando, saindo, qualquer banca é sempre a mesma coisa, tirando a banca Iades, que alopra um pouquinho nesse assunto do código de ética, ok? Nós lançamos já, tem dois dias, o nosso curso TRT 15ª Região. É um curso first class. Ah, professor, eu comprei o seu psicologia organizacional de AZ. A long time ago, deu seis alunos àquele curso, onde eu trabalhava com todos os tópicos. Eu trabalhava três vezes esse edital daqui. Todos os tópicos da psicologia organizacional, da administração, tudo. A gente não conseguiu dar conta da baixa quantidade de alunos, porque, infelizmente, o aluno acaba não estudando antes do edital. Mas muita coisa inédita que eu não consegui trabalhar lá, vou trazer para cá. Então, da esquematização, uma tabelinha que eu tenho, alinhando os conceitos, olha, onde é que vocês encontram tal assunto, eu vou disponibilizar somente para quem estiver dentro do curso. Professora, eu vou precisar comprar algum livro? Fique bem à vontade. Eu acredito que não. É a nossa expectativa. Tem dado certo até agora. Então, procura lá. First class, TRT 15ª Região. É um curso específico só de psicologia. Voltando a falar, para dar conta, para dar conta, olha que coisa megalomaníaca. De 40 questões de peso 3 na hora da prova. E aí, já tem esse conteúdo? Você tem essa base legal? Está bem feito? Você entende os argumentos? Entende o que é uma avaliação somativa? O que é o mais? Você entende, sei lá, as técnicas de avaliação do treinamento e desenvolvimento dentro da organização? Você entende a visão rogeriana dentro do tópico teorias e técnicas psicoterapicas? Bem pra caramba. Entende bem o DSM, a CID-10? Ok. Você já formou uma boa base. Agora, é hora de te apresentar, para quem não conhece, claro, um segundo curso que nós temos. O curso Nitro. Nesse curso Nitro, vocês vão aprender a escrever para qualquer banca, qualquer enunciado e qualquer tipo de questão discursiva. Se for estudo de caso, redação, se a banca pedir para vocês desenharem a sua mão, você vai fazer isso muito bem. Tranquilo? Quem fez, gostou, eu tenho certeza absoluta. Se você não teve ainda um curso discursivo de verdade, e olha que eu critico muito curso discursivo aí, que ensina a escrever para o Enem, ou às vezes para a área do Direito. Eu mostro por A mais B o porquê que vocês devem seguir as nossas instruções nesse curso Nitro. Beleza? Procure então, é a minha recomendação, esses dois cursos, TRT 15ª Região, First Class e Psicologia Nova Nitro. Vai valer muito a pena. Considerações finais. Ei, já está acabando o nosso vídeo. Seguinte, não precisa ter especialização para fazer esse concurso. Não precisa, ok? Você pode se inscrever tranquilamente. No momento que você decidir que você vai estudar, bote na sua cabeça que você vai ter uma ação ativa de hoje em diante. Ah, já estudei tudo. Do curso que eu comprei fora, do Psicologia Nova, do curso do Psicologia Nova. Já estudei todas as matérias. Estou com tudo em dia já. Vídeo aula, texto, tudo. O que eu faço? Se vira, procura alguma coisa, vai cascavilhando, vai resolver prova. Não fica parado. O aluno que passar aqui, certamente vai ter um perfil muito, digamos, ativo. Aquele perfil de verdade, vencedor, daquela pessoa que sabe dar com frustrações e que principalmente tem um controle emocional. Volto a dizer, nós fazemos curso para quem passa. É só dar uma olhadinha no nosso histórico. É isso, gente. Deixe-me apresentar para quem não conhece também as nossas redes sociais. Eu espero, claro, que vocês entrem lá e fiquem sempre conectados para não perder absolutamente nada. Esse daqui é o número de atendimento do nosso Batman, que está sempre no nosso site, lá no chatzinho do lado. E também está sempre disponível no WhatsApp. Veja bem, de segunda a sábado, sábado até meio-dia e de segunda a sexta até às 5 da tarde. Perfeito? Domingo, está lá você com uma dúvida. Está com dúvida? Manda para o nosso fórum, não tem problema. O professor responde. Aqui, no número do WhatsApp, é para você tirar... Ah, a aula atrasou, a aula adiantou. Eu queria solicitar tal coisa. Conversa com o Batman. Ele foi contratado especialmente para vocês. Perfeito? Nosso Facebook, entrem lá, nosso canal no YouTube. Então, toda segunda-feira, ou quase, deixa eu escrever aqui, quase toda segunda, 20 horas, ao vivo, no nosso canal no YouTube, vocês encontram algum tema sendo discutido e atualização dos concursos em voga. Nosso Instagram, nosso Twitter. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado, curtido. Vai ser uma maratona intensa e enorme. Eu me sinto um treinador, um técnico, no desenvolvimento de pessoas, mas para que isso aconteça, eu preciso ter os melhores candidatos aqui conosco. Será que esse é o seu caso? Pensa nisso. Um grande abraço, até os próximos vídeos e bora começar o nosso curso. Um grande abraço, até os próximos vídeos.